Para. Para, por favor. Venha comigo, senhor do tempo. Temos muito o que fazer. E todo o tempo do mundo pra fazê-lo. Esse... Esse era o Lex Luthor. Solomon Grundy, reúna a Legião do Mal. Val, minhas habilidades de rastreamento vão nos levar à Liga da Justiça. Mas se você não parar de se agitar, eu vou deixar você cair. Isso é tão frustrante. O que foi, Vesper? Nos perdemos? Ah, não. Estamos bem perto agora. Eu irei agora abençoar o seu veículo. Luz dourada de Amundaris. Abençoe e proteja esse homem em suas muitas viagens. E dê a ele consciência total sobre tudo que o cerca. Oh, 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 não, não, não. Peraí, peraí, o que estão fazendo? Me coloquei no chão. Seus malucos estranhos. Não somos de Legião nenhuma. Mas seríamos se o relâmpago não fosse tão chato. Eu sabia! Parem! Isso é um mal entendido! Por favor, parem! Por favor! Preciso aprender sobre boas-vindas, seu mal-educado. O que em nome de HAL está acontecendo aqui? Nós temos que ir. Se encontrarmos Lex agora, podemos libertá-lo de lá. Ele não vai conseguir sobreviver até o século 31. Precisamos de alguém com força para quebrar o bloco de gelo. Vamos nessa! Eu acho que estamos andando em círculos. Precisou de um grande aquecimento e centenas de anos para a civilização encontrar o Lex congelado nesse lugar. Como eu vou fazer isso em minutos? Opa! Não era isso que a gente estava procurando. Eu seguro eles! Continua procurando! O que você está fazendo? Continua procurando o Lex! Mas é o que eu estou fazendo! Acho que eu encontrei ele! Lex Luthor, está bem embaixo de você! Que o calor de Anacista e Talmaquio encha de saúde. Libertamos, Lex Luthor. Mas acha que tudo voltou a ser como era? Parece um dos portais do Senhor do Tempo. Só que maior. Nós viemos detê-lo, Senhor do Tempo. Que o calor de Anacista e Talmaquio encha de saúde. Que o calor de Anacista e Talmaquio encha de saúde. Que o calor de Anacista e Talmaquio encha de saúde.